DITOX PRODUÇOIS PURIS 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 Todos devem sermos soldados em prol do nosso cotidiano Lutar contra os inimigos do povo anguano Se não sabes de quem se trata, então revela o seu nome O inimigo do nosso povo é a mosca, mosquito e a fama Água parada aqui não, devemos secar o chão Enterra o lixo, monengue, assim evitamos doenças como a malária Catolotolo e ading, acerta o recado do coro Vamos levar um sorriso pra quem teve motivo de choro Afinal nossa causa é essa, saúde é o que interessa Porque o resto não tem pressa Mosquito não é nosso amigo, mosquito é nosso inimigo PURQUÊ Causa a malária Por que? Causa a dengue Por que? Mais catolotolo Por isso PURIS Tem que morrer, tem que morrer Pisa, 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 pisa a malária, pisa, 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 pisa Pisa o católico, pisa, 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 pisa a dengue, pisa, pisa, pisa Os mosquitos, pisa, 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 pisa As doenças, pisa, 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 Afinal, nossa causa é essa Saúde é o que interessa Porque o resto não tem pressa Não é nosso amigo É nosso inimigo Causa malé Causa além Nas católicos Tem que morrer Tem que morrer Tem que morrer É a rica sua negrinha O número 1 da neta Respeito